Nossa, essa virada está sendo incrível. Estou gostando muito de estar do lado de cá, não só em mineração, eu tenho oito anos na indústria de mineração, mas passei pela indústria de telecom, comecei na indústria de pneu e o interessante é que estando cliente por tanto tempo, a gente meio que cria um pensamento meio automatizado, é isso que eu tenho que apresentar para a seguradora, para o ressegurador, esses são meus números, esse é o risco e a gente tem um padrão, às vezes a gente já tem isso tudo pronto lá, é só ir atualizando a informação no ano quando a gente vai ter que renovar a pólice. E eu não consegui entender o que é importante que a gente precisa mostrar para o mercado do ressegurador, que a gente está falando de riscos com valores altíssimos, você precisa apresentar isso para o resseguro. E eu acho que o interessante é, estando do lado de cá, tem tanta coisa importante que o cliente faz, que ele já faz, mas ele não consegue demonstrar, mas antes eu não conseguia perceber isso e eu acho que estando do lado de cá, eu consigo dar esse direcionamento para o cliente, entendeu?